Nova York. A série se passa na cidade de Nova York e captura a vida urbana de maneira humorística fusão de fatos reais. Muitos elementos da série foram inspirados em eventos reais da vida de Jerry Seinfeld e Larry David e episódios inspirados. Muitos episódios foram baseados em situações cotidianas, que se tornaram comédias hilárias, como esperar em uma fila ou esperar por uma mesa em um restaurante festivus. O episódio T-Strick apresenta a celebração fictícia do festivus, uma alternativa ao Natal criada pelo pai de George Costanza a termos populares. A série introduziu termos populares, como o doble de pingue, mergulhar o salgadinho duas vezes no moço.